Rádio Crack Metal Um minuto e vinte segundos de bola rolando No primeiro bom, bom momento do ataque gremista Bola foi enfiada, foi açucarada Ele dominou, ajeitou, contou pro meio Bateu com categoria, bola pro fundo no gol Sai pra comemorar e a torcida faz festa e eu quero mais Diego Souza, marca de artilheiro, o cheiro do gol Como ele não tem, talvez ele foi pra rede outra vez E o Grêmio faz a festa na arena Eu quero mais, me dê um detalhe Fred Júnior Começou bem o Grêmio pela esquerda, jogada do Biel Foi carregando a bola, deu um belo passo pro Diego Souza Que sabe definir jogada Chute forte, sem chances para o goleiro Koslinski Tá na frente o Grêmio, 1 a 0 início Ele vira, vira agora pra Júlio César Vai dominando agora com o Giovanni Esse também tá rodado, que veio com salvação no Corinthians Se não me engano ele que foi, que marcou o primeiro gol Na Neo Química Arena Agora dominada, cruzamento agora tá na área de primeira Defesaça do goleiro agora vai sobrar Gol Matheus Pereira É do Guarani A jogada veio do lado direito e o Matheus Pereira veio entrando Aí aconteceu a finalização E o toque pro fundo no gol Tive a impressão que havia alguém do Guarani lá quase frente à linha de fundo Tá certo que ele não tava participando do lance Seria Bruno José Na primeira finalização o goleiro pegou Na segunda ele fica a bola pro fundo no gol Empata o jogo 26 jogados primeiro tempo e ele havia perdido Um gol há praticamente 3 ou 4 minutos antes desse gol de empate Um para o Guarani Um também para o Grêmio Diga aí, Vitor Hugo E o Quartarolo já tinha cantado a pedra O Guarani sempre atacava por aquele lado direito O Bruno José fez bela jogada pra cima do Nicolas Fez o cruzamento na cabeça do Lucão do Break Ele cabeceou no canto direito do goleiro Breno Que teve que fazer uma grande defesa Mas aí a bola acabou sobrando Dali na pequena área pro Matheus Pereira E dali não tem como perder Mandou pra dentro do gol do goleiro Breno Que nada pôde fazer O Guarani empata com o Grêmio Dentro da arena Jogando fora de casa Um a um 26 minutos de partida Maravilha Olha, a gente falou do Grêmio Que tava esperando aquele contra-ataque Que não surgia E o técnico do Guarani O Daniel Paulista Falava aí Está tudo igual Tudo igual Tomou um a zero muito cedo Mas vamos continuar no mesmo projeto E o Guarani realmente domina o meio campo Aliás, se a gente analisar bem O Giovani Augusto citado por você Até agora Melhor jogador em campo Ele deu segmento em todas as jogadas Deu bom endereço E por incrível que pareça, né Se reclamou do impedimento Mas o Nicolas Dava total condição ao Guarani Que vem de novo Lá vem o apoio Lançamento é pro campo-ataque Virando da bola para Biel Biel vai tentar o domínio Estou sentindo o cheiro do gol Dominou, limpou Para Diego Souza de cabeça Gol É do Grêmio É dele, marca de artilheiro O cheiro do gol E é de cabeça E é gol maravilha De Diego Souza Numa jogada que foi lançada Lá do lado esquerdo O Biel veio para fazer Aquele famoso facão Vem dominando Cruzamento é para a área Diego Souza foi de cabeça E manda a bola para o fundo do gol O cruzamento saiu do lateral esquerdo O Nicolas Que lançou a bola para a área E Diego Souza Subiu Cabeceou E a bola no canto baixo Do goleiro Koslinski E sai na frente o Grêmio de novo Diego Souza Como ele não tem Talvez ele foi para a rede outra vez Eu diria Eu quero é mais Agora dois para o Grêmio Um para o Grêmio Jogada rápida A equipe do Grêmio Mais uma vez pelo lado esquerdo Agora com o lateral Nicolas Em velocidade Recebeu Olhou Consciente Jogou a bola na cabeça Do Diego Souza Que no estilo Com o peixinho Cabeceou com força Sem chances Para Koslinski É o segundo gol do Grêmio É o segundo gol do Grêmio É o segundo do Diego Souza Grêmio na frente Dois a um Olha maravilha Tudo começou naquele escanteio Que acabou na mão do goleiro do Guarani Estava no ataque O Guarani voltou Aí o Grêmio se aproximou Ou seja Você chama o adversário Para cima de você Aí de novo O Guarani consegue recuperar a bola Aí o lateral Diogo perdeu Lá na frente E nas costas dele O Nicolas fez a festa Agora Foi um chute de cabeça Atrás da marca penal E sem nenhum homem Para marcar o Diego Souza Sozinho Sozinho Lá vem Júlio César Trinta segundos Segundo tempo Mande like Mande like Nessa quintassa Véspera do Carnaval Bola viajando Bola chance No gol Gol É do Grêmio Rádio Crack Metal É dele de novo É do Matador É o cheiro do gol Diego Souza Terceiro dele do jogo Terceiro do Grêmio Como ele não tem Talvez ele foi Para ele outra vez Eu diria E eu quero é mais Diego Souza Quatorze minutos Quarenta segundos Segundo tempo de jogo Diego Souza Marca de novo E marca o seu Segundo gol De cabeça no jogo Agora Três para o Grêmio Um para o Guarani E vão se definindo As coisas Em Porto Alegre Fred Júnior Ah o escanteio cobrado Lá no alto E mais alto ainda Diego Souza Subindo mais Que qualquer um De cabeça Para baixo O Koslinski Se esticou todo Não conseguiu fazer A defesa É o Grêmio mais na frente Ainda três a um Hat-trick Três gols E Diego Souza Na partida Olha o Grêmio Voltou melhor No segundo tempo Estava atacando melhor O Guarani Estava reclamando Demais E isso tudo Nasceu daquela falta Cobrada rapidamente Em que o Guarani Ficou olhando E discutindo com a arbitragem Aí surgiu o escanteio Olha o que subiu O Diego Souza Meu Deus do céu Ele já é alto Ultrapassou dois metros Foi buscar lá em cima Do armário Que coisa Hein maravilha Que coisa E você é muito Você está E você está A gente vai